As novidades de hoje já começam na tela de abertura do game Olha que tela fantástica que ficou aqui Inclusive essa tela foi lançada há um ano atrás lá no servidor chinês Quando eles lançaram a skin da Atena e da Pandora que até hoje não chegaram Além de falar das novidades de hoje, também vou apresentar para vocês as skins top que chegaram lá no servidor chinês Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nexang Sey Awake Então bora conferir tudo que chegou aqui no servidor global barra chinês Para começar nós estamos com uma música de fundo diferente, uma música no violino Então para a galera aí que está com sono, tipo eu agora, ficar ouvindo essa música de violino Não sei se é uma coisa muito boa, mas bora lá Temos aí o Bola da Artemis, da Atena nada demais, tem vários vídeos aí do canal falando sobre as duas E o interessante aqui é que vai aumentar a chance dela A Atena e a Artemis são personagens bem caras, principalmente a Atena no quesito upskill Lembrando que o Gato da Fortuna vai ser segunda-feira, fica ligado aí se você não tem mais de 60 gemas Eu estou com 800 no momento, então vou dar 10 tiros diários para variar Fora que eu tenho várias temporárias, estão dando várias temporárias Cara, um mês de setembro Eu dei, sei lá, mais de 500 tiros e terminei o mês com mais gemas do que eu comecei É muita gema que nós ganhamos esse mês, misericórdia Mesmo eu não participando da batalha de aniversário da semana passada Porque se não, estava desembolando Mas beleza, nada demais aqui Ó, as 12 casas do Zodigo, evento doco confirmado Praticamente daqui 3 semanas teremos o doco divino Semana que vem ele estará no... Pra teste nos duelos sagrados, tá certo? Fica ligado aí, não é essa semana Registro santuado, missões extras também, as 12 casas, missões extras Pra coletar recompensa, o Gato da Fortuna, que tá confirmado Micropagamento, evento Pay to Win, né, pra ganhar aí upskill ou armadura da Athena Segredo de Flami, né, evento aí que tá dando Orfeu ou Minos E é isso daí que nós temos de banner inicialmente Então, eu não encontrei nada aqui, ó Só tem um registro santuado, missões extras Amanhã, se eu não me engano, vai ter a missão Faça uma invocação do Zodigo Que é a invocação da gema fora do banner Né, se você ficar perdido, é essa gema aqui, ó Sem ser a do banner Dá um tiro Você completa a missão Que já tem uns dois meses aí que não aparece o registro santuário Até pra galera que começou aí recentemente Pra ficar ligado nisso, tá certo? Vamos lá aqui no Festa do Castelo Aqui eu selecionei a arma Não sei qual que é a peça mais cara dele, né Eu vou só jogar minhas duas gratuitas aqui Que eu vou juntar as minhas chaves, tá vendo? Eu sempre fico juntando Só quando tiver dez chaves Que aí eu vou gastar, né Pra ter que garantido, né Dez mais dois, né Que a gente tem as duas gratuitas Que a gente garante a peça aqui Até mesmo porque o Orfeu eu já tenho, né Se eu tenho um menos de opção adicional aí Então eu não faço tanta questão Que eu não faço tanta questão do menos Até hoje é esse evento, velho Fala sério Vamos pro próximo aqui, ó Tá vendo? Eles vão dar aqui Acesso do Diário Não sei se eles vão dar Três aqui pra gente Será que eles vão dar cinco chaves? Se eles darem cinco chaves No próximo evento Que pra mim eu já vou conseguir Escolher uma peça, né Eu espero que seja do Canon Saori, né gente? Eu quero Saori Quero Saori Já preparando aí pra Saori Então beleza Aqui nós estamos tendo O evento De 30 abertura de baús gratuita Então eu vou abrir, né, velho Vamos ver se vem alguma coisa aí De Canon ou Minos Que é o que falta aqui na conta Veio ali mais poeira Então ganhamos aqui Mais um Oricálculo Divino Então dando aqui pra abrir Três chaves por dia Mas eu vou guardar Para o evento da Saori Quando chegar, tá? As outras casas do Zodiac Também é um evento Que você faz três missões por dia Ele dura aí poucos dias, né Só você ver ele dá três dias É quatro dias que dura esse evento Você vai completar as missões aqui Clica na cara do Cavaleiro de Ouro Vai pra próxima missão E libera três Cavaleiros de Ouro Temos recompensas mais ou menos aqui Mais um fragmento do Cavaleiro de Ouro Pra doar aí pra galera que tá pedindo Ou quem sabe conseguir uma cópia Aqui o evento lá do pagamento Da minha oportunidade da Saori Se eu não me engano é esse Você pode escolher aqui Volume de habilidade da Atena Da Artemis Do Aldeia Divino Ou uma armadura da Atena Pra quem é peitinho e ainda não completou A armadura da Atena aqui É a melhor opção, né? Temos aqui duas coisas interessantes Temos a troca limitada Que eu vou trocar no domingo Beleza, porque eu tô com bastante Gemas temporárias aí na minha conta E tem outra troca limitada aqui também, ó Que é 500 diamantes Isso aqui tá melhor ainda, né? Porque 500 diamantes equivalente Que 400 diamantes equivalente a... 5 gemas Aqui... Deixa eu ver aqui Isso aqui... Essa daqui, ó, de 5 gemas a mais Acho bem... Bem da hora, né? Essa daqui eu achei bem da hora Então se você é daquele que fica dando aí 10 tiros de ar Igual eu Cara, acho que vale a pena aí Você pegar essa daqui Mais essa aqui no domingo Pra próxima semana Se você tá aí com bastante gemas Lembrando que o Gatinho da Fortuna É na segunda-feira, né? Esse evento fica até domingo Então você gasta suas gemas E fica ligado aí Com o Gatinho Tem um segredo de spamir Se você já tá juntando aí Pra ter 10 chaves Pra garantir uma peça do Minos Ou do Orfeu Isso aí tá bem da hora Peço da Renascimento Aqui que é Cosma E já pegar Mas não faço isso Volume de habilidade Até hoje Espararam no Seca Maligno, né? Se tivesse o Orfeu aqui Eu poderia até pensar em trocar Aqui todo mundo Já não quero mais upskill Acho que é agora Só quero o Orfeu mesmo E olhe lá E aqui total gasto Nada de malha Cris ruínas Missões extras também Referente a eventos Temos eventos bem Lero Lero Não temos evento ainda Do fim de semana Acho que só vai trocar As 12 casas de hoje Por algum outro evento Talvez Lero Lero também E temos o Gato Que vai vir na segunda-feira Então Os eventos aí Deram uma nerfada Por causa do Gato da Fortuna Eu não encontrei mais nada No jogo Então vamos agora Conferir o que tem nos chineses Mas antes Não esquece de deixar a cara moral Com saudade Sua inscrição Se possível Compartilhar E dar um recado Também que tem alguns jogadores Que não estão conseguindo Logar pelo Facebook Eles já deixaram uma nota Aqui No Face deles Informando Que vocês terão que fazer Conta Na GTA Arcade Com o mesmo login e senha De preferência Do Da GTA Arcade Você vai aqui Vincular a conta Clica aqui no GTA Arcade Olha aqui GTA Arcade E você vai criar Sua conta normal Vai criar lá Login e senha E você vai logar Com esse login e senha No início Na hora que tiver a opção De logar Face Gmail Vai ter o GTA Arcade E você loga por ele Beleza Seus mesmos dados Do Face Para resgatar a conta Fica ligado Nisso daí também É referente a lives Talvez eu faça live Hoje à tarde Eu não sei Mas Lá no NeiSS Já aproveita aí Clica no link Na descrição Para você Se inscrever E ser notificado Quando eu fazer Alguma live Live de SpdZ Ou de algum Outro jogo Beleza Eu tô fazendo live No canal NeiSS Então aqui eu estou No chinês Tá galera No chinês Tem a nova skin De dízica Do Shion Mas Nada que me lembre O Shion Pra falar a verdade Ainda mais o Shion Tem cabelo roxo Não é verde Não é verde Catarro Temos aqui O Shura Inclusive O Shura Foi o vídeo de ontem Eu apresentando O Shura Cara Tá da hora O Shura da hora de cara de upskill também se vocês quiserem ver, link nos cards eu não sei o que quer dizer esse banner tá falando que vai ter dois dias aqui pra chegar esse banner, então enfim se chegar alguma coisa aí no vídeo de invocações do chura, que eu devo postar se não me engano na quinta ou sexta-feira é, eu vou se tiver alguma coisa relacionada eu mostro aí pra vocês banner do ímpimos aqui, como assim não sei o que lá, do aeros galácticos também não sei o que lá vamos conferir aqui as skins galera as skins aqui tá show de bola deixa eu pegar isso aqui né vamos lá, olha as skins galera, nossa que as skins tão delícia as skins do Hades do Mundial, temos aí quatro skins do Hades olha só, essa de três asas ele vai reduzindo asas na medida que tá pegando, se não me engano pro primeiro lugar, as de três asas show de bola temos aqui a de duas asas fica um pouquinho menos parafatoso né mas a três asas fica imponente né fica imponente temos a monoasa que em questão de cores de paleta de cores é como mais gosto né que tem aí o azul se fosse pra eu escolher acho que eu escolheria essa daqui lógico que as três asas fica muito mais imponente né mas a pança de cores azul me chama muito mais atenção e temos a amarela, se não me engano sem asas que também é legal né tem a sua como fala o seu charme aí de não ter asas fica não tão chamativo temos aqui o Xion que cara nossa quando eu vi ele me lembra muito Final Fantasy Tactics os lanceiros pra quem já jogou Final Fantasy Tactics aqueles que fica pulando me lembra muito ele ainda mais que ele parece aqui com uma lança né que será que é agora eu fiquei curioso em ver os ataques dele porque cara essa lança será que ele vai dar um ataque esse aqui deve ser o shield que ele usa né também eu não coloquei aqui a animação do Rags de clicar em cima dele o que que ele faz e também a galera tá falando que parece muito o Mago do Lúcio Negro né teve um dos comentários lá nos nossos grupos ah ele fica com aquela coisinha dele de monão aí ó na fumaça e por fim temos o Borboletão cara Borboletão tá saindo muito meme do Borboletão véi tá muito top o Borboletão tá na barra da Artemis do Canon tá ó aquela coisa meio robotizada me lembra muito Evangelho e Xenoguia né pra quem jogou Xenoguia aí o RPG de Playstation 1 e ele tá com o braço dele quebrado coitado olha lá o braço dele tá quebrado cara tá muito top esse o Borboletão até eu volto eu jogar com ele se eu conseguir pegar ele mas felizmente sei não em aqueles eventos de vira carta aí essas aí foram as skins que lançaram ainda não lançaram a skin do Shura e nem do do Ayori né de Terno e tal ainda vão chegar eu já tenho aqui no canal a imagem né deles aí ó lá no nem CL né nem TV quer dizer e aqui o evento do Shura né vamos ver o que que parece pra mim enfim então vamos ver o evento aqui do Golem né nada demais ontem quando eu apresentei o vídeo do Shura não apareceu o evento do Golem né ó a gameplay do Shura vamos pegar aqui então referente as novidades seriam essas tá galera do chinês o que que chegou e é isso Cavaleiros do Amazonas depois talvez eu trago um vídeo do que que tem no chinês que ainda não tem no global pra a gente ver o que que a gente pode hypear também tava pensando esse tipo de vídeo aí pra vocês o último que eu posto e não fez muito sucesso é por isso que eu não tenho isso de novo ah é nem falei né mas tava na cara que aqui tá com fundo novo né então é isso daí beleza então vou fechando o vídeo por aqui comenta aí o que que vocês acharam das skins qual que são dessas skins que você mais curtiu que você mais gostaria de ter lembrando que a do Hags é exclusiva pra quem participou do campeonato aqui tá então sobrou aí do Shun e do Bamboletão pra gente inicialmente beleza mas vou fechando o vídeo por aqui pra mais vídeos estão ligados vai estar acontecendo nos meus cards esse daí na tela valeu e fui e aí tchau 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 tchau